Um programa para recuperar e ressocializar detentos completa 5 anos. Com atividades educativas e culturais, o projeto Direito no Cárcere busca afastar os presos das drogas. Abrir o olhar para o interior, pode fazer. Quem preferir ficar com os olhos semiabertos. Um estado de paz e concentração num lugar que lembra a guerra. Um pedido de relaxamento onde existe muita tensão. Meditar no presídio central de Porto Alegre parece impossível. Mas para quem está acostumado com a impossibilidade da vida, é preciso tentar. O movimento da respiração é feito pela entrada do ar pelas marinas, que vai levar uma substância que está aqui na nossa volta, chamada oxigênio, que é super importante para que as nossas células funcionem, para que a gente fique bem. Quem tenta encontrar a paz através da respiração é o Jefferson, de 23 anos. As turbulências começaram cedo para ele, aos 9 anos. A droga era minha mãe, vem dizer, né? Porque minha mãe, hoje, minha mãe mora na rua, no centro. A droga foi a companheira de todos esses homens, e é por isso que todos cumprem pena na mesma galeria do presídio central. Mas é aqui, onde todos são dependentes, que menos se consome. Uma ala inteira, destinada a se livrar do vício, que corre solto em outras partes do presídio. Ou dentro de outras cadeias também, dentro de charqueadas, que nem, por exemplo, arroides, ratos, moduladas de charqueadas, enfim. São todos os lugares onde tu vai conviver com droga 24 horas por dia, com pessoas do teu lado fazendo uso da substância. Então, é muito difícil com que tu venha dar continuidade num tratamento, ou que tu venha continuar sóbrio, ou se manter sóbrio dentro do presídio. O que ajuda a garantir a sobriedade é o projeto Direito no Cárcere, que leva palestras e atividades para presos com dependência química. Além da meditação, hoje eles receberam uma palestra sobre como agir quando estiverem em liberdade. Uma exposição também está sendo montada com as obras dos detentos. É a primeira vez que uma galeria num presídio fechado tem uma plataforma de expressão de detentos. Na América Latina não se tem conhecimento de ter um projeto assim. E a gente faz encontros com as famílias que resgatam vínculos familiares, que é muito importante para a retomada e a conquista do espaço deles depois de volta à vida e sociedade. Um café da manhã especial comemorou cinco anos do projeto. Desafiando o preconceito, voluntários conseguiram doações para organizar o evento. Talvez eu vire aqui, não vai fazer diferença na vida de ninguém. Ou talvez faça de um e aí eu acho que já vale a pena, sabe? Rodrigo pode ser um destes exemplos. Em 2011, ele foi atendido pelo Direito no Cárcere. Nos três anos em liberdade provisória, não usou drogas. Voltou para o regime fechado por decisão da justiça, mas sem cometer nenhum outro crime. Eu vejo que as pessoas não podem ser somente atiradas dentro de um espaço e ser condicionadas a penar naquele local, de uma maneira desumana. Eu acho que as pessoas têm que ter sim possibilidade de poder fazer algo construtivo para suas vidas. Pensar em algo construtivo, pelo menos. Tem pelo menos a chance de que isso aconteça. E esse é um lugar que oportunizou isso, né? Eu acho que o mais forte é o companheirismo, é a vontade de querer vencer. Na cadeia, Jefferson só tem uma cama, um antidepressivo e livros para tentar recomeçar. Pois para ele, o segundo pior presídio do país é o melhor lugar para tentar. Aqui é 100% melhor, que tu não usa droga, tu fica o dia todo interditado, estudando. Se você não está estudando, vê filme no saguão, tem uma televisão grande para ver filme. E aí E aí